Polícia, agora, não trempando em mim, está dentro de um casco de Buenavista, onde detener um homem vai guardar com ele. Em conexão com a investigação, o que o SESC não estava andando, a polícia vai num casco em um barrio de Buenavista, para estar mais exacto em Julián, passando por detener um sospechoso. Na casa, ele tentou com o homem, qual no momento ele estava dormindo, e além de guardar com ele, passando por fazer alguma pergunta. Isso acaba com a investigação, e para vai casa, back.